Estamos aqui pela primeira vez Com as flores do oriente Eu quero saudar vocês A paz e eu trago o meu livro O bom dia meus amigos Evangelho Atos de Santos Reis Estamos aqui reunidos Com a mesma fé e mente Nesse lindo festival Dos três reis do oriente Amanhã é Deus quem sabe Salve o fogo e a igreja de milagre Que estão aqui presentes Salve todas as bandeladas As mais perto e as mais distantes Todas têm o seu valor E o seu vinho é bastante E nestes simples versos meus Salve que é os nomes de Deus Somos todos de amor E eu quero saudar agora Salve todos os cantadores Com seus versos de cantoria Reflete muito amor Deus conhece a sabedoria Eu falo com alegria Eu peço sem louvor Aos organizadores Aos organizadores da festa E as suas bênçãos Dando agora Temos força e dedicação Não vão sair da minha memória Não vão curar o atalho Temos força e decontrolado Que se vão passar de bola Salve toda a comissão Esse fogo aqui é a gente Também saldo os pai baixão Quem aqui se faz presente Amor Olhamos em uma só pé Pois é isso que Deus quer É dos três eis do oriente Pelos sonhos e instrumentos A orquestra de nosso Senhor Pareceu um coral de anjos Já dando glórias e louvor Já fizemos nossa vez Em nome de santos reis Faz as ruas mais chavões Amor